Estamos aqui na rodovia que vai para o Rio de Janeiro e o local onde a gente está passando agora chama Caminhos da Mata. Segundo a placa ali. Então a gente vai mostrando aqui para vocês também. Mais esse lugar aqui no estado do Rio de Janeiro, que é muito bonito, é lindo o estado lindo do Rio de Janeiro. São Gonçalo a 13 quilômetros. São Gonçalo a 13 quilômetros. Certinho de São Gonçalo. Vamos rodando. Caminhos da Mata. Tem mais uma placa ali. Vamos ver se a gente consegue ver. Tanguá 44, Silva Jardim 87. Isso se nós fôssemos voltando para o Espírito Santo, né? É, mas a gente está indo para o Rio de Janeiro. Não sei se isso aqui ainda é a rodovia Amaral Peixoto. Sim, é a rodovia Amaral Peixoto. Passando por um local chamado Caminhos da Mata. E a gente está mostrando para vocês aqui tudo nessas localidades, nesses locais onde a gente vai passando. Nós que estamos nos encaminhando para o Rio de Janeiro. A estrada é bem movimentada. Ai, senhor. Meu Deus. Só frear. Estelos se assustou ali, mas é normal. Ele veio uma fechadinha de leve. É normal aqui na área. Pézinho gelou. Vamos lá. Mostrando aqui as rodovias do Brasil. Está bem que agora aqui é tudo mão única, né? Dá uma outra segurança. O cara quer que eu vá para lá. Eu até tento. Mas está todo mundo em tão alta velocidade. Avenida Doutor Eugênio Borges. Eu acredito que seja... Eu acredito que em cada local ela pegue o nome. Pode ser que seja, né? Pode ser. Ou ela termina ali e aqui começa a outra. Também pode ser, né? É. Agora que a gente já está na região metropolitana, então... Vamos... Vamos vendo. Vamos conhecendo, é. Vamos conhecendo. Todo mundo está conhecendo junto aqui. Nós nunca passamos por aqui. Nossa primeira vez. Então vamos conhecer juntos. Vamos ver. Deixa eu tentar pegar um pouquinho. Estrada para o Rio de Janeiro. Saímos de Maricá. Estamos indo para o Rio de Janeiro.